Ora, 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 o que temos aqui, gurizada? O que acontece quando tu tem uma Jota Belesque e um carregador que não cabe na tomada dessas mansão que a gente anda? Vamos dar um tutorial. Pra te ver onde é que nós estamos. Aqui, ó. Isso aqui é... Parque Pelevoe. Parque Belevoe. Parque Belevoe. Isso aqui é a raiz, ó, peidorreiro. Moto Picho. Mostra aí. E aqui, ó, gurizada. Pega dois pedacinhos de fio. Eletricista profissional. Pega dois pedacinhos de fio. Larga no carregador da Belesque. Não deixe encostar no outro, né? Tem um tutorial, gurizada. Calma. Calma que isso aqui é sério, gurizada. Não tente... Não faça isso em casa. Não tente fazer isso em casa que vai dar merda. É. Vamos lá. Vamos escutar a carreira. Vai, vai. Continua. Olha aí, ó. Pega dois pedaços de fio de luz, véio. Raiz, né? Raiz. É. Não pode ser qualquer pedaço. É. Emenda. Bom, ele chegou aqui com uma nave jamais vista. Não, o bagulho é diferente. É um corcel ou é um Del Rey? Dois. Corcel dois. Amarelo. Amarelo bege. Com roda quatorze. Diferenciado quatro furos. Um corcel dois, ele entrou aqui. E outra roda quatro furos, né? E aqui é só a gurizada do bem, ó. Só a gurizada que torce por vocês que estão em casa aí. E vão meter na luz. E que desejo bem pra todo mundo. E agora aí, ó. Ui, ui, ui. Agora já... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É. Vamos carregar esse negócio. Esse vídeo vai durar mais de dois minutos. Mas fazer o que, né? Tá pronto, ó. Joinho é tec. Joinho é pop. Joinho... Joinho é tudo. Locom. Viva a sustentabilidade. Esse vídeo aqui vai pro mundo. Até o Texas vai ver. Até o Bush. Curta, compartilhe. Até o Trump ou o Osama Milad. Curta, compartilhe e deixe seu like. Prontinho. E já deu pra isso, cara. Prontinho. Ó a luz ligada aqui, gurizada. Ó. Ó. Luz verde aqui, ó. Pombando. Prontinho. Sinal de ligado. Não deixa ninguém chegar perto dessa mesa. Crianças aqui aprendendo. Ó. Ninguém chega perto da mesa, tá, nenê? Crianças aprendendo. Porque não pode, né? Fala a hashtag paz. Ela tá com vergonha. Grande abraço a todos. Desejo o melhor da vida pra vocês. Isso aí. Valeu. Aqui, rapazinha.